Você já tirou foto em algum letreiro? Costumeiramente colocados na entrada das cidades, eles chamam a atenção tanto dos moradores quanto de visitantes locais. Mas um específico colocado em Aragoiânia vem dando o que falar entre os moradores e internautas. Eu sou Gabriela Pinheiro, repórter da redação do Portal 6 em Goiânia e conto neste vídeo sobre essa placa que vem dando o que falar. O item foi fixado recentemente no município e desde então tem arrancado risadas e comentários ácidos de alguns residentes que a consideraram feia. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o morador mostrou alguns detalhes do letreiro e aproveitou o momento para expor a opinião sobre a decoração. Na gravação, ele ainda afirma que a placa usada é ainda mais feia pessoalmente do que por foto. Nas redes sociais, internautas também manifestaram descontentamento com o formato da placa e criticaram a prefeitura da cidade. A revolta foi tanta que alguns usuários chegaram até a comentar em uma postagem no Instagram da administração municipal sobre a decoração. E você, o que achou da placa? Se gostou desse vídeo, então nos siga no YouTube e nas redes sociais para acompanhar esse e outros conteúdos publicados por aqui. Também não esqueçam de deixar o seu like no vídeo, hein? Até mais!